As nossas coisas em comum são maiores que as nossas diferenças. Está difícil, Lília. Está difícil, mas eu sou uma pessoa... Eu sempre digo que eu sou muito pessimista no varejo e otimista no atacado. Então, acho que a gente tem que guardar esse otimismo. Eu sou um pouco assim, sabe? Tem que achar que vem aí uma nova geração. Vocês são, em relação a mim. Com certeza. Uma geração mais aberta para discutir outros agentes sociais do Brasil. Negros, indígenas, a população LGBTQI+. Eu acho que a gente tem que apostar que nós temos um projeto de Brasil importante que está na mão da gente construir. Gostaria muito que acontecesse... Que a gente caminhasse realmente para esse lado aí. Tu é historiadora, antropóloga social, uma parada assim? É uma parada assim. O que é isso, cara? É tipo... Para mim, é japonês isso daí. Eu não entendo nada. Eu posso ficar com pessoa inteligente e aí é o máximo que eu consigo. É nem sempre. Vamos ver se eu sou. Vocês aqui vão dizer. Olha lá. História. A história tem esse jargão todo, esse chavão. Ah, eu quero entender o passado para compreender o futuro. Se fosse assim, né, gente? Isso não estava na sem-crenta. É, a parede inteira, então não tem os gays de toda a história, né? Não, vocês diriam. Ela não é nada inteligente porque não está dando certo. Então, eu acho assim que o que é bacana, o que é importante de você fazer história é porque eu penso assim que muita gente acha que o historiador é aquela pessoa que tem ótima memória, que gosta de falar de batalha, de herói. Não é nada disso. Eu acho que o historiador é uma pessoa que vai ao passado para mostrar como o nosso presente está cheio de passado. Isso é bem importante. Claro que o nosso presente tem coisas diferentes, mas veja a quantidade de estruturas que a gente carrega do passado. O Brasil foi o último país a abolir escravidão, mercantil, porque ainda existe escravidão. Nós só fizemos isso em 1888, depois dos Estados Unidos, de Porto Rico e de Cuba. Nós fomos lanterninha. E a gente tem esse racismo tão estrutural no nosso presente. Então, é dizer que tudo é culpa do passado? Não é. Mas que tem elementos que se repetem? Se repetem. Nós fomos uma colônia. Nós fomos criados a partir dessa ideia de que temos muita terra e pouca gente para mandar. Então, é o país de que pouca gente manda e muita gente tem que, teoricamente, obedecer. Como é que a gente, olhando o passado, a gente pode, de alguma maneira, reverter esse quadro no presente? Pensar num país mais igualitário. Desigualdade no Brasil é uma realidade tão longínqua que já virou uma linguagem. Uma linguagem da diferença. Falo de antropologia ou não? Claro. Você pode falar o que você quiser. Eu estou interessadíssimo. Então, está bom. Vocês me cortam qualquer coisa. Que professor é assim. Vai. Fica animado. Nosso negócio é a palavra. Beleza. Vamos embora. Antropologia. Antropologia é uma disciplina que estuda a humanidade. Em geral, a gente fala, a gente estuda o outro. Eu gosto de estudar. Por que a gente quer estudar o outro, outras pessoas? Não é tanto para dizer assim, agora eu compreendi aquela outra pessoa. É que, muitas vezes, quando você tenta profundamente entender uma outra realidade, você mesmo sai alterado. Por exemplo, eu sei que muita gente, por conta da polarização do Brasil, vou falar, de outra realidade muito próxima, por causa dessa polarização do Brasil. Muita gente brigou com o tio, com o primo, com a mãe, porque a gente está numa época que a gente não tem mais escuta. A gente não quer ouvir. A gente só quer ouvir o que é igual a gente. Se você conseguir ouvir o outro, quem sabe você se altera também. Essa é parte da nossa batalha aqui, sabe? Querer fazer com que as pessoas estejam abertas a discutir coisas que elas não acreditam. Então, vamos lá, no início de uma conversa, quando eu vou iniciar uma conversa com alguém, eu tenho um set de coisas que eu acredito. E, pô, eu preciso estar disposto a entender o que aquele cara que está conversando comigo acredita também e, de repente, fazer o meu termo aí. É isso aí. Mas isso não rola, especialmente nas redes sociais, que as pessoas se isolam em cada um na sua bolha ali. Exatamente. E eles, em vez de se entenderem ou tentar construir pontos, eles só se batem o tempo inteiro. E é parte do que a gente tenta combater aqui, de certa forma, desde o começo. Eu acho. Desde quando a gente começou lá. Eu acho legal, do Flor, essa coisa que vocês não têm um grupo que vem. Ah, o cara é de esquerda, então ele vai. O cara é de direita, ele vai. É muito importante que a gente ouça. Eu lembro que uma vez eu fui falar, eu estava discutindo a questão, uma questão complicada, que a gente pode falar aqui, se vocês quiserem, de cotas na Universidade de São Paulo. E eu lembro que eu fui conversar, quando eu fui entrar lá, um colega meu mais velho, mais experiente, me disse o seguinte. Olha, presta atenção. Se você achar que o seu adversário não tem nenhum sentido, não vai dizer nenhuma coisa interessante, por que você acha que ele vai acreditar que você tem alguma coisa interessante a dizer? Então, o começo dessa conversa tem que ser, pera aí, deixa eu ver. Eu vou chamar o outro de louco, de... A gente tem diferenças, mas é preciso tentar, de alguma maneira, restituir o que é que o outro está querendo te dizer. É isso que eu chamo de escuta. E isso vem muito da antropologia. Ou seja, você tentar escutar. Isso não quer dizer que você vai concordar. Não vamos ser bobos e ingênuos. Ah, vou concordar, vou escutar, então não vou. Claro. Não vou. Mas a postura de escuta é muito importante. Você dá lugar para o outro, sinceramente, verdadeiramente. E até se a gente for para pensar, a verdadeira batalha é a batalha de ideias. E se você tem uma ideia e você não permite que o oponente dessa ideia dê o contraponto da ideia, você também limita o filtro que a sua ideia vai passar. Portanto, você talvez não tenha uma boa ideia, necessariamente, porque ela não passou por grandes filtros. Eu acho. Se você vai falar com o seu adversário na base do grito, é porque você não tem um bom argumento. Tenta de novo. Porque eu acho que, como a gente deve fazer esse debate, é com boa informação. Eu venho da universidade, eu venho da academia, mas a gente não entende o que faz academia, sobretudo esse povo, como vocês falaram, antropologia, história, que raio essa pessoa faz na vida. Mas eu acho que é um pouco isso. Quer dizer, a gente trabalha na universidade com boa informação. E boa informação sempre leva a uma conversa melhor. Então, quando me perguntam assim, você tem uma opinião? Eu falo assim, eu tenho, mas eu posso trocar por uma informação? É bem melhor, não é? Claro. É. E isso, já que você mencionou aí a coisa das cotas, você tem boas informações acerca desse lance das cotas? Porque a gente... Eu já mudei de lado algumas vezes em relação às cotas. Eu entendo. Então, o que você tem para dizer sobre isso? Como é que... Você é a favor? Como é que é? Eu sou a favor. Eu também já mudei de posição. Então, isso também é muito importante, né? A gente vive numa época que as pessoas olham para o passado e falam assim, ai, a pessoa falou isso no passado. Peraí, todo mundo pode mudar de posição e é bom. É o ideal, né? É o ideal. É o ideal.